Fala galera, bem-vindo ao Vigilante Gamer e eu sou o João. Hoje vamos falar sobre o RTX Voz. Se você tem uma placa de vídeo RTX, fique ligado porque essa dica é pra você. Se você ainda não tem uma pena, compre uma porque agora eu falo pra galera, compre sim. Quando a galera me perguntava sobre uma RTX 2060 e uma GTX 1160, eu sempre falava, compra 1160 porque preço ali é melhor você pegar 1160. Você não vai estar utilizando o RTX, o chipset dela, pra poder utilizar o gráfico no máximo porque vai cair muito FPS, então pega 1160. Mas se você faz stream, é melhor ter uma 2060 e agora eu vou falar pra todo mundo pegar uma 2060 simplesmente pelo fato que a Nvidia soltou uma nova aplicação em que vai te ajudar muito com a voz, especialmente se você faz streams, vídeos ou se você é um daqueles gamers que tem muito barulho de fundo e não quer atrapalhar os seus amigos. Fique ligado que essa dica é muito importante, bem legal pra você que tem essa placa de vídeo. Bom, esse aqui é o nosso canal, se você ainda não conhece, fique ligado, se inscreva no canal Vigilante Gamer no YouTube, né? Ative o sininho também pra ficar por dentro de quando nós subimos alguns vídeos novos, temos vários vídeos com dicas, gameplays, coisas legais aí pra vocês. E também temos o nosso canal na Twitch, onde fazemos todas as nossas lives, que é aqui, canal Vigilante Twitch. Então nos siga por lá também e acompanhe que fazemos lives quase todos os dias. Então fique ligado aí nessa dica legal. Bom, vamos aqui pro site da Nvidia, onde que eles têm a aplicação RTX Voz, que é onde você vai fazer a instalação desse aplicativo. O que ele faz, na verdade? A Nvidia está falando que ele vai tirar todo o barulho de fundo enquanto você estiver jogando com o microfone ligado. Vamos supor que você tem criança brincando aqui atrás, cachorro latindo, janela aberta, carro passando e tudo, ou aquela pessoa que digita bastante aqui no teclado, que faz muito barulho. Isso funciona tanto pra você quanto pra outra pessoa que você estiver falando no Discord, OBS e várias coisas. Vou te mostrar agora como é que isso funciona. A primeira coisa, eu vou deixar link ali na descrição aqui do site da Nvidia. Você vai entrar nesse link e você vai baixar essa aplicação aqui, ó. Quando você entrar, algumas pessoas me falaram que ficaram um pouco perdidos aqui, mas eu vou mostrar pra vocês onde é que você vai fazer a instalação. Nessa partezinha aqui, ó, onde que está falando, é baixar a aplicação. Você vai clicar nela, né? Ela vai baixar essa aplicação aqui pra você. Uma vez baixada, você vai abrir. E tanto abrir a aplicação, abrir pasta. É melhor você clicar em abrir a aplicação. Ela vai abrir essa aplicação aqui pra você. E você vai dar sim e fazer a instalação dessa aplicação da Nvidia aqui, que é a aplicação da Voz. O meu já está feito, que é esse aqui, né? Uma vez toda a aplicação sendo feita, ela vai abrir essa janela pra você. Ela vai estar com essa parte aqui clicada, remover barulho de fundo, e com essa parte aqui também do microfone, essa parte de cima, e essa parte aqui de baixo é do áudio que vem pra você, ou seja, o áudio que você escuta. Ela vai estar clicada desse jeito, no máximo. O meu eu desabilitei pelo simples motivo, que ele estava cortando um pouco de áudio dos meus vídeos, e de quando eu faço as gameplays. Então, eu desabilitei isso. Mas não significa que você tem que fazer o mesmo. Você pode assistir ele habilitado, e pouco a pouco ver qual é a melhor configuração que você consegue fazer, pra poder tirar o som da outra pessoa que está do outro lado, que você está jogando com ela. A pessoa que bate muito no teclado, ou que bate na mesa, ou que tem barulho de fundo. Pouco a pouco você vai utilizando, pra tirar só o barulho daquela pessoa. Se você utilizar muito aqui, ele vai começar a tirar barulho também da sua gameplay, e isso você não quer. Então, desabilite essa parte, você depois faça os testes que você queira. Essa parte é a parte importante. Esse microfone aqui é o meu Blue Yeti microfone. Eu tenho outro microfone que é no meu Astro, eu não vou utilizar esse. Eu vou utilizar o meu Blue Yeti, que é esse aqui que eu estou falando com vocês. Então, ele está ligado, e ele está no máximo. Eu vou desabilitar isso, eu vou bater na mesa, eu vou fazer barulho no teclado, e vocês vão me falar se funciona ou não. No momento, ele está habilitado, e eu vou bater na mesa. Vou desabilitar agora. Continuo batendo na mesa. Não sei se vocês estão escutando. Eu vou fazer o teste depois, e mostrar pra vocês. Vou habilitá-lo novamente. E aí? Funcionou, certo? Agora, eu vou habilitá-lo, e vou fazer barulho no teclado. Vou desabilitá-lo e fazer barulho no teclado. Vou habilita-lo enquanto faço barulho no teclado. Funciona ou não funciona? Isso é a mesma coisa pra você que está com a janela aberta, que enquanto você está jogando, ele vai tirar todo o barulho de fundo. O barulho do seu PC está quente, 35 graus, 40 graus, a ventoinha está pegando fogo no máximo que ela pode, vai retirar todo o barulho do PC. A mesma coisa. O que você tem que fazer testes pouco a pouco, é ter certeza que ele não vai cortar a sua voz, porque ele vai diminuir o tom da sua voz, sim. Mas não é uma coisa exagerada. É uma coisa que vale a pena, e corta todo o barulho de fundo. É uma coisa muito incrível, porque minha mulher está fazendo barulho ali fora. Ela está com alguma máquina ligada ali, está fazendo barulho. E eu tenho certeza que você não está pegando ali no momento. Ela acabou de ligar. Se essa dica funcionou pra você, deixe seu comentário ali embaixo, e deixe o seu like também. Se não funcionou, se você não tem uma placa, e estiver pensando em pegar alguma RTX, ou uma GTX, pegue a RTX 2060, porque vale a pena. Especialmente se você é um gamer como eu, e sabe como que é chato quando você está jogando e tudo, ou faça vídeos, o barulho de fundo. É muito chato. Então, galera, espero que seja uma dica válida pra vocês, que vocês estão por dentro aí, especialmente se você tem uma RTX, e que isso te ajude aí, especialmente quando vocês jogam, que tem aqueles amigos barulhentos, barulho de fundo, então não vai atrapalhar mais o pessoal. Fique ligado no nosso canal, porque é um canal bem legal aí, e link na descrição também, tanto onde é que a gente faz a live ali, na Twitch, como o nosso canal no YouTube, quando a gente sobe vídeos novos como esse aqui, de dicas também, gameplays e tudo, então dá aquela força pro canal a crescer. Por hoje é só. Espero de verdade ter ajudado. Deixe o seu comentário ali embaixo, e vamos que vamos. Vigilante aqui. Fui. Valeu. Tchau. Fui.